passar ele, que ele já era de outra. É que eu te falei, né, cara? De repente eu vou ser até criticado. É estranho tu parar pra ouvir assim, ah, eu pulei assim, tio, como se fosse uma empresa. Vou pedir demissão aqui e vou lá pra outra. É, mas é o que eu vou te falar aqui, acho que as pessoas não vão julgar, vão entender que isso é do passado. E vai entender o que eu tô falando. Ah, se não entender é burrice. Existem situações, né, cara, que você... Eu falar aqui também vai virar crítica. De apoio, lembra? Quem tava falando ali de acreditar, às vezes a gente acredita mais no azul do que no verde. Sim. Mas faz acreditar no verde do que no cor de abóbora. Em questão o quê? A palavra de cara é de homem, entendeu? Foi palavra de homem. Mesmo eu sendo um ovo, né, sendo um homem, vem, vambora, vai ficar aqui, agora é isso e pronto. É aquilo, né? Se os caras não quisessem, os caras na hora iam falar, não, irmão, não vem não, pisa não. Entendi. É, palavra de homem, como eu te falei, vou levar essa caneca aqui, beleza, pode trazer. Não, traz a caneca aqui não. Nunca vai falar pra você ir e fazer uma covardia contigo, irmão. Entendi. Entendeu isso? E tem penalização também, né? Não existe. Existe coisa que eu digo de pessoas assim, no passado, né? Estão com mal intenção, os caras já sabem, pega no telefone, pega mensagem, alguém já falou que tá indo por mal intenção. Aí ia ficar pabeando. Então, deixa, vem, pode vir. Aí sim, agora o cara sabe, tu deu um papo de homem, o cara tá dando um papo de homem ali, entendeu? Os caras têm negócio a zelar, os caras conseguem comprar coisa sem ter dinheiro, só na palavra, irmão. Entendeu? Igual antigamente. É, entendeu? Zela muito pela palavra deles, entendeu? E nessa condição, quando você ainda tava com o Playboy, tu não tinha ficha ainda? Não. O Playboy foi... O tempo todo que tu ficou com o Playboy, e tu não fichou? Não, cara. Nenhum procurado? Não, eu peguei depois, cara. Não, cara, eu peguei uma associação, 35. É o que eu respondo até hoje, entendeu? Eu respondo uma associação de lá, que é o 35. Mas tu não tinha nenhuma ficha com o Playboy? Eu digo assim, não era procurado? Não, não. Porque eu era de menor, cara. Ah, tu ainda... Tu ganhou tudo isso tudo, tu tava menor de idade? Eu completei, eu completei... Não, não era de menor, não, já tava de maior. Já tava de maior, é? Já tava de maior, perdão. Já tava de maior. Mas não, cara, eu peguei um só, eu peguei um artigo que eu peguei, foi depois que eu já tava fora que estourou, entendeu? Fala estourar. Um 35, o negócio do Playboy. Já tava fora do tráfico? Já tava investigado, na verdade, né? Tu tava fora do tráfico já? Não, já tava no outro lado. Ah, tá. Aí eu peguei o negócio do passado, respondi no negócio do passado.